Quando um dia meu peito cansar, já sem força parar de cantar Enquanto minha viola sem corda, pendurada num canto ficar Nesse tempo você, moreninho, solucionando talvez lembrará Dos prazeres que você outrora deixou e simbora cega a aproveitar É por isso que eu digo, morena, neste mundo devemos gozar Um beijinho não tira pedaço e um abraço não vai machucar Pois a vida é uma simples fumaça, como o vento se apaga no ar Quem não goza sua mocidade vê sem piedade a velhice chegar Você é como a bombinha risca, que fugiu e escondeu no bombar Vem ouvir minha voz na janela, vem a ver como é lindo o luar Como é belas estradas do mundo, onde nós bem podia ir passear Eu não tinha uma fonte chorosa, palavra amorosa eu pude falar Quando um dia teus olhos morentam Vem chorando esta vida acabar E olhando o passado distante O que foi só nos resta lembrar Esta é inclusive a data da vida Onde todos devemos passar E talvez neste fim de caminho Nós dois bem velhinhos Vamos nos encontrar Muitos demais Muitos demais Eu farei mal Zeitra